Uma nova palavra de João Pedro Mecetero Eu quero uma nova palavra, diferente das outras palavras que cansei de repetir Uma palavra de vento, uma palavra que o tempo seja incapaz de ferir Eu quero uma nova palavra, mistura de sol e de frio De barcos descendo um rio, cheia de céu e de mar Eu quero uma nova palavra, aberta de par em par Como o rosto de um menino com paisagens no ouvido e cantigas no olhar A palavra mágica de Carlos João mantém grande Certa palavra vale uma sombra de lembrar Como desencantá-la, é a senha da vida, é a senha do mundo Vou procurá-la, vou procurá-la a vida inteira, no mundo todo Estar no encontro, se não no encontro Não nos unir, procure-se-o, procure-se-o e minha procura ficará sendo minha palavra Pergunto ao vento que passa, notícias do meu país E o vento cala a desgraça, o vento nada te diz Pergunto aos rios que levam, tanto sonho ao flor das águas E os rios não sossegam, levam sonhos, deixam mágoas Levam sonhos, deixam mágoas, ai rios do meu país Minha pátria à flor das águas, para onde vais, ninguém diz Pergunto à gente que passa, porque vai dar-lhes o chão Silêncio é tudo o que tem, quem vive na servidão Há quem te queira ignorada e fome pátria em teu nome Eu vi-te crucificada nos braços negros da fome E o vento não me diz nada, só o silêncio persiste Vi minha pátria parada, à beira de um rio disto E a noite cresce por dentro dos homens do meu país Peço notícias ao vento, e o vento nada diz Mas há sempre uma candeia dentro da própria desgraça Há sempre alguém que semeia, canções no vento que passam Mesmo na noite mais triste, em tempo do servidão Há sempre alguém que resiste Há sempre alguém que diz não Há sempre alguém que resiste Há sempre alguém que diz não Aplausos 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Música 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 Música